Olá, estamos aqui com o senador Major Olímpio, aqui na entrevista para o Jornal de Brasília. O senador Major Olímpio teve mais de 9 milhões de votos nas eleições passadas. Inicialmente ele apoiava o governo do presidente Jair Bolsonaro, mas depois que o presidente rompeu com o PSL para a formação de um novo partido, o senador e o presidente começaram a se afastar e essa semana o senador informou que ele não pretende mais disputar as eleições, disse nas suas redes sociais que vai pendurar a chuteira, não é isso, senador? O que aconteceu? O que provocou essa desilusão do senhor com a política, senador? Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço ao Jornal de Brasília a oportunidade, mas realmente eu estou decepcionado demais, para não dizer enojado com a política como um todo. O fato crucial foi ter sido duramente criticado aqui em São Paulo por irmãos policiais militares, que como eu sou um policial há 42 anos, por esses policiais entenderem que eu devo ter uma obediência canina, uma obediência cega ao Jair Bolsonaro. E, como você mesmo disse, o afastamento de ordem pessoal do Bolsonaro comigo, não eu dele, mas do Bolsonaro comigo, ele se desencadeou no momento em que eu, signatário da CPI Lava Dogas para apurar condutas do Supremo, inicialmente o filho dele, senador, querendo pressionar as senadoras do PSL e a mim, e depois diretamente o presidente comigo, para que não desse andamento, e justamente num acordo dele para proteger o filho. Bolsonaro, aquilo já me desiludiu muito, e a partir disso uma série de condutas que não são condizentes com o que nós passamos para o povo na campanha. Lógico, Bolsonaro diz, o Olímpio só se elegeu senador por minha causa, e é possivelmente seja verdade. Só que nós saímos nas ruas juntos, o presidente sofreu o atentado, eu fiquei fazendo a campanha dele em São Paulo, coordenando a campanha sozinho, e dizendo às pessoas, nós queremos mudar o Brasil, nós queremos tirar a esquerda, e isso ele tirou. Mas nós vamos combater de forma intransigente a corrupção. Não, não tem acordo, a lei é para todos. No nosso governo não vai ter tomar lá da cá, não tem porteira fechada, não tem nomeação por conveniência e troca por voto, não vai ter. E não é o que a realidade se mostrou. tristemente, eu digo de forma muito triste, todos sabem que eu sempre sonhei ter uma oportunidade de disputar o governo de São Paulo. Mas eu me desiludi com isso. Ser atacado até mesmo pelos meus, a minha origem, foi uma coisa muito dura, mesmo que premeditado, mesmo que orquestrado, pelos mesmos criminosos que estão sendo acusados de formular em fake news. A quadrilha é a mesma e age em todo o Brasil, e aqui em São Paulo não é diferente. Mas é entristecedor. Eu vou cumprir o mandato de senador, eu vou honrar o mandato, vou cumprir com dignidade. Eu tive 9 milhões e 39 mil votos, um terço dos votos válidos do Estado de São Paulo. Eu tenho muita obrigação com a população de São Paulo, por consequência, com a população brasileira, com os servidores públicos, que é a minha origem, em especial os da segurança pública. Hoje mesmo, na madrugada, o presidente teve mais um gesto contrário aos servidores, principalmente os da saúde e da educação, que estão diretamente no enfrentamento da pandemia. Nos vetos que ele fez na lei de ajuda para os estados, além de congelar salários, não precisava ter dito que vai congelar salários, porque Estado nenhum e município vai ter um centavo para dar de reajuste. Mas ele ainda pôs uma perversidade, que é impedir a contagem de tempo de serviço, a contagem para efeito de anuênio, triênio, quinquênio, sexta parte, contagem de tempo para aposentadoria, mesmo desses profissionais da saúde e da segurança pública. No mundo todo, quem está numa guerra é premiado. Aqui no Brasil, quem está na guerra da pandemia, o presidente, literalmente, que ele gosta de falar disso, cravou a faca no peito dos profissionais da saúde, da assistência social, da educação, que foram inclusos na Câmara, e da segurança pública, a nossa origem. Terrível isso. O que eu digo agora para os profissionais da segurança pública? Olha, eu estou alinhado cegamente com o Bolsonaro e ele tem razão. E que todo o tempo de serviço de vocês, até 1º de janeiro de 2021, não é mais, aliás, de 22, não é mais contado. 19 meses serão jogados fora na vida de vocês. Vocês vão trabalhar mais dois anos na passagem para a inatividade no futuro. Vocês não vão ter as vantagens que a lei determina por uma economia porca promovida pelos Estados. Eu tenho que criticar. Eu me sinto na obrigação de dizer a verdade. Eu vou lutar para derrubar esse veto no Congresso. vou ser chamado de traidor pelos bolsonaristas mais uma vez, mas não é traição. Traição, deslealdade, é você se desviar da lei, se desviar dos princípios, se desviar dos compromissos que a gente colocou de campanha. E eu não estou fazendo oposição ao governo Bolsonaro. muitos projetos, muitas medidas provisórias. Ontem mesmo, votei mais um, aí eu defendo. Eu defendo as coisas que são para o país. Eu não posso se compactuar com cenas grotescas, com ataques às pessoas, ataques virulentos e criminosos, pré-ordenados de dentro do palácio do governo pelo tal gabinete do ódio. Todas essas coisas que a gente vai assistindo, ataques sem a menor razão de ser a profissionais da imprensa, as pessoas, as pessoas que não concordam com o Bolsonaro são tidas como inimigas e devem ser destruídas. Como eu sou vítima de fake news, quantas pessoas são vítimas disso. Então, hoje, eu me posiciono de forma independente. Eu quero dizer para vocês, não foi o PSL que abandonou o Bolsonaro. Bolsonaro, impregnado por advogados inescrupulosos e pelos filhos na ganância de poder, na ganância de terem a administração de fundos eleitorais vultosos que têm direito ao partido. Eu quero dizer para vocês como eu falo de fundo eleitoral com absoluta tranquilidade, porque eu sou contra, eu tenho um projeto contra esse fundo de financiamento de campanha, eu chamo de fundão da vergonha, eu não usei um centavo disso na campanha, eu sou contra. Mas foi por causa desse dinheiro que acabou tendo esse afastamento, porque, literalmente, não foi Bivar e o PSL que quiseram dar um golpe em Bolsonaro, foi o contrário. O grupo ligado ao Bolsonaro quiseram dar esse golpe na administração do partido. Então, eu sou absolutamente independente, como o PSL é independente hoje, nós não compomos bloco, não sou, olha, o PSL virou centrão, não, o PSL não está negociando cargo, quem negocia cargo, veja bem o perfil de quem está negociando cargo com o governo Bolsonaro, alguns condenados lá atrás do Mensalão, figuras públicas aí que a opinião pública e a justiça já tem uma avaliação de quem são. Esses são os bons e os verdadeiros aliados do governo Bolsonaro nesse momento. Perfeito. Senador, o senhor disse também que o presidente protege filho bandido, o senhor está convencido disso, que o filho do presidente é bandido? Eu não tenho dúvida, foi em conversa direta comigo, o presidente comigo, se ele não se lembra ou vai dizer que não se lembra, no dia 15 de agosto, dentro do alojamento dele, dentro do palácio do governo, e ele me preveniram, se me perguntar amanhã, eu vou dizer que essa conversa não existiu. e depois pelo telefone que eu estava discutindo com o filho dele, ele tomou o telefone do filho e passou a me execrar e logicamente eu também não sou tão educado assim, passei a responder na medida do que ele merecia, exatamente para a proteção, sim. Mas o que ele disse naquela conversa, senador? O que ele disse na conversa que ele disse que depois me desmentiria, perdão? Não, ele disse claramente, olha, nós estamos conversando de questões aqui porque somos só nós dois e amanhã, logicamente, se me questionarem, eu vou dizer que essa conversa não existiu. Entendeu? Então, eu sei, eu sei como é que funciona a coisa, mas eu ainda vou ter oportunidade de no olho do olho e aí de homem para homem dizer nega. Entendeu? Então, é só uma questão de... Eu sempre disse, eu disse lá no impeachment da Dilma, eu fiz questão de dizer, para mim, ladrão é ladrão, não tem ladrão de direita, não tem ladrão de centro, não tem ladrão de esquerda. Quem tem comportamento de ladrão, eu digo ladrão no aspecto abstrato, de ser alguém que se coloca à margem da sociedade. Nós temos agora mais uma apuração de escritório funcionando, de advocacia para o PSL no Rio de Janeiro por solicitação do próprio Flávio 540 mil reais que o PSL foi obrigado a pagar. Eu não tenho dúvida que isso é para rachadona, não é rachadinha, aí já é rachadona. Então, eu fico absolutamente tranquilo, eu tenho a consciência tranquila, estou chateado demais, não quero mais participar de processos políticos, até porque eu não quero em nenhum momento estar preocupado com o resultado eleitoral das verdades que eu tenho que dizer. Então, pode ter certeza que agora eu tenho muito mais independência para dizer a verdade que tem que ser dita, para ter as manifestações de voto que tem o que fazer e com absoluta consciência. Logicamente, muito magoado, muito machucado, porque é muito difícil, eu sou muito cobrado também, as pessoas ficam me cobrando, escuta, Olímpio, aquela história do não tem toma lá da cá, como é que é isso? Aí fico eu explicando que elefante não sobe em árvore. então é uma coisa que machuca demais, machuca todos aqueles que sonharam, nós sonhamos com a administração, com um Brasil diferente. Não é para promover essa guerra do dia a dia, não, de tratar todo mundo como inimigo que deve ser massacrado, deve ser destruído, ataques o tempo todo a todas as instituições, as pessoas, isso eu vejo de forma horrível, nada producente para o país. O senhor se arrepende de ter ajudado a eleger o presidente Bolsonaro, senador? Não, não me arrependo não, porque era necessário retirar a esquerda e todas as mazelas produzidas por esses governos nesse período do PT, esse aparelhamento do país, essa roubalheira desenfreada. Então, eu não me arrependo, eu só gostaria que todos nós tivéssemos mantido os nossos compromissos originais. O Brasil estava muito melhor nesse momento, nós não estávamos disseminando o ódio entre as pessoas, nós não estávamos tentando destruir as instituições, nós não estávamos questionando e fazendo com que o povo questione a estrutura democrática do país. Então, eu não me arrependo, se eu tivesse que fazer, faria de novo, porque eu acreditaria nos princípios, daí a minha decepção, se é uma pessoa indiferente, você não se decepciona tanto, quando é com um amigo, a decepção é sempre maior. Então, eu estou extremamente decepcionado com os rumos, com as condutas, com a subserviência, a prostração de alguns ministros que cercam o presidente, que são aqueles babões de ocasião, aqueles bajuladores com Tomás, que sabem que o presidente não gosta de ser contrariado, e ficam até estimulando o presidente a ter ações cada vez mais agressivas em relação a tudo e a todos. E se omitem na grandeza do seu papel de serem verdadeiros assessores, de serem leais ao país, de serem leais à Constituição. Não é esse o perfil do governo do que eu imaginei que teria. Perfeito. Senador, com relação às denúncias que foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro ao sair do governo de interferência, de tentativa de interferência na Polícia Federal, Federal, isso também na sua avaliação também é... O senhor está convicto de que essas denúncias aí procedem? Como é que o senhor avalia essas questões? Bom, em relação a essa situação específica, eu nunca fico em cima do muro com nada. Mas, eu vou explicar por que que eu vou me permitir não ter um juízo final de valor. Isso hoje é objeto de um inquérito, que já foi mostrado em margens de uma reunião, estão se ouvindo várias pessoas para avaliar até que ponto e se o presidente tinha o ânimo de interferência na Polícia Federal, maiormente no Rio de Janeiro. E com quais interesses seriam? E por que que eu vou me permitir não fazer um juízo de valor? Porque, dependendo do resultado desse inquérito, poderá ser proposto um pedido de impedimento, de impeachment do presidente da República. Quem autoriza esse processamento, o impeachment, é a Câmara dos Deputados. Então, o deputado, lá na Câmara, eu já participei do processo de impeachment da Dilma, depois da tentativa de abertura do Temer, e lá o deputado faz o papel de promotor, de advogado, acusa, defende. Se tiver 342 votos, os 513, é a autorização da Câmara para o Senado processar. Se o Senado for processar, aí eu passo a ser juiz. Eu e todos os senadores presididos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não tenho direito, nesse momento, nem nenhum senador de prejulgar sob pena que terá o seu voto viciado lá na frente, sim ou não, se acontecer um processo desse. O fato é que o inquérito está em andamento, o ministro Sérgio Moro acabou deixando o governo, o presidente tinha um ciúme desgraçado da visibilidade e da credibilidade do Sérgio Moro com a população. Isso é claro. Isso, talvez, a motivação final ou a encrenca em função de substituição de quadros da Polícia Federal possa ter sido na Leite Maia, me dê motivo. O que, o desconforto do presidente sempre foi a credibilidade do Sérgio Moro com a população, essa visibilidade natural dele. É, o presidente o tempo todo, ele fica enxergando os fantasmas que possivelmente ele tenha que enfrentar em 22. E ele fica permanentemente fustigando ou já tentando nocautear ou nem fazendo de tudo para que não entre no ringue. Em relação ao Sérgio Moro, foi isso que acabou acontecendo. Agora, em relação às afirmações do Sérgio Moro ou o conteúdo da apuração, eu vou me reservar exatamente por isso para que eu possa, se necessário for, não estou dizendo que vai ser aprovado, não estou dizendo que o inquérito vai redundar nisso, mas como pode e eu possa ter que exercer a condição de juiz lá na frente, eu não quero viciar o meu eventual voto. perfeito. Senador, deu uma conversa ontem, o outro filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, fez a seguinte declaração, ele disse que já não estamos mais discutindo se haverá uma fissura entre os poderes, mas quando haverá essa fissura, que é uma declaração que mostra e parece uma certa predisposição para esse confronto entre poderes. O senhor acha que o Brasil está correndo o risco democrático? O senhor acha que o presidente Bolsonaro e seus filhos têm esse viés autoritário? Querem alguma coisa? Planejam alguma coisa nesse sentido? Olha, eu não vejo que haja riscos dessa natureza, até porque as nossas instituições são sólidas, as Forças Armadas compreendem o seu papel constitucional, se o presidente tomasse a iniciativa de dar um alto golpe, aí ia ficar falando sozinho como o Jânio Quadros ficou falando sozinho. O senhor está convicto disso, que ele não tem esse poder. É a convicção disso, o papel das Forças Armadas, da responsabilidade. Agora, filho do presidente, que nem o Eduardo, é o filho bobão que aprende em casa, papai falou que dá um jipe e dois soldados, a gente fecha o Congresso. Agora o papai está bravo, sei lá o que ele vai fazer. O que é isso? Ah, vamos ser menos ridículos. Então, não é isso que está se passando. Esses desgastes são permanentes do presidente com o Congresso, agora com relação a posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Quando eu queria apurar a conduta do Supremo, o presidente veio para me marretar e rompeu comigo por causa disso. Por que é que naquele momento era inconveniente e agora tem que se subjulgar o Supremo Tribunal Federal? O que é que mudou? Quando é para os meus, quando é para a minha conveniência, está tudo certo. E eu não encontro, eu não vejo essa legitimidade. Logicamente, o presidente ainda é bastante popular. Ele tem aí 30% dentro da população brasileira que o segue desta forma hoje, nessa lealdade canina. Mas quando você faz uma pesquisa de credibilidade, o presidente vem com 27, o Lula na cadeia sem ter a condição legal sequer de disputar eleições, quando você põe o Lula e ele, o Lula tem 23. Então, a esquerda, a radicalização da esquerda, toda radicalização é ruim, mas ela ganha seguidores. Se você quiser hoje uma eleição no Brasil, você botar o Lula, realmente ele tem 23% dos votos, possivelmente o Bolsonaro tenha 27. ficamos nessa polarização. Pois é, que não está afeto à racionalidade, à possibilidade, que não significa que haja a condição ou essa liderança para a sublevação da ordem, a insurgência contra os poderes constituídos, R5 ou qualquer número de ato institucional que não tem mais pertinência constitucional, não vejo a menor possibilidade nisso. Acho mais, muitas vezes, um bravateamento de manifestações a partir de manifestações do presidente. mas eu vou nomear o Ramagem de novo. Ele vai ser derrubado de novo. O senhor acha que tem muita bravata nisso, senador? Até agora eu só tenho visto, o tempo todo. Agora, não preocupa o senhor, por exemplo, determinadas coisas como esse acampamento dos 300, com pessoas armadas, talvez até as questões relacionadas à sua corporação, o senhor mesmo disse que fica ali pressionando parte dela. Às vezes, parece que o presidente Bolsonaro aposta um pouco em algum tipo de apoio vindo disso, de parte das Forças Armadas, de parte da corporação da polícia, esses grupos mais radicais. Como é que o senhor avalia isso? Em que risco o senhor acha que existe disso? Olha, em primeiro lugar, as instituições militares, sejam as federais ou dos estados policiais e bombeiros, quando eu entrei na academia de polícia militar em 16 de fevereiro de 78, há mais de 42 anos, o primeiro dia me ensinaram, olha, o seu cap tem uma aba aqui que é para você enxergar daqui para baixo, então não chove para cima, não tem essa questão, a sublevação da ordem, as praças vão pegar em armas contra os oficiais, quem tentou fazer um discurso desse na central do Brasil também foi botado para correr, não tem eco nisso, e depois do que o presidente fez essa madrugada de arrebentar todos os policiais militares, bombeiros militares, os policiais penitenciários, as guardas municipais, a polícia federal, a polícia civil, com um ano e nove meses de congelamento de tempo de serviço, já vai mudar muito o contexto em relação à figura do presidente, eu tenho que dizer para você, Bolsonaro se elegeu e ancorado no Brasil todo em mais de um milhão de policiais civis, militares e policiais penitenciários, sim, essa foi a base de multiplicação dele de verdade, mas a ficha cai muito para as pessoas, então, não adianta, um bom discurso ele empolga, mas o exemplo arrasta, e nós não temos exemplo, não tem contrapartida, essa apunhalada agora que o presidente deu nesse evento que era no projeto de ajuda dos estados arrebentando os profissionais da segurança pública e os da saúde que estão na linha de frente da pandemia, não é para aumento de salário não, como está se dizendo na mídia, se o negócio de aumento de salário, nós já sabemos que nenhum estado, nenhum município vai ter condição de dar um centavo de revisão, é o desconto do tempo de serviço, é o desconto das vantagens, é a coisa mais perversa que eu já vi na história do Brasil, você fazer o que já fez o governo que o presidente já sancionou, nós vamos tentar derrubar o veto, mas como está amarrado a ajuda dos estados, possivelmente nós vamos perder no congresso, mas foi a maior trairagem do presidente com as forças de segurança, terrível. E aí com isso ele acaba se afastando desse grupo, né? Eu acho que vai cair a ficha de muita gente agora, agora vai cair na real um monte de gente que estava com sonhos mirabolantes, e eu digo para você, não existe a menor condição de ruptura institucional com sublevação da ordem nas forças armadas, nas polícias militares, de jeito nenhum, zero, se tentar fazer isso fica falando sozinho. Perfeito. Como é que o senhor vislumbra o desfecho de tudo isso, hein, senador? Nós ainda temos até aí, ainda temos aí dois anos aí à frente até a próxima eleição, nessa situação complicada, nessa crise grave, no meio dessa pandemia, uma crise econômica que deve acontecer, certamente que já começou, né? Como é que o senhor vislumbra o final dessa novela, hein? Olha, eu digo pra você, não corre o menor risco de melhorar. A tendência vai ser sempre essa luta, esse posicionamento belicoso, se fala em harmonia aqui na entrevista coletiva, depois já se estabelece a guerra. também a reunião da semana passada com os governadores e com o presidente da Câmara e do Senado, né? Foi uma das coisas mais falsas que eu já vi transmitida ao vivo. O presidente dizendo da satisfação dele com os governadores, o Dória falando em nome dos governadores, a satisfação dele da união com o presidente, mas não durou doze horas. na primeira passagem do presidente no portão da casa dele lá e com o pessoal de imprensa, ele não aguenta, ele vai destilar os ódios, ele vai fazer as manifestações dele. A maioria, se você perceber, a maioria das crises no governo foram criadas pelo próprio presidente. O senhor Jair Bolsonaro é quem mais dá trabalho para o governo Bolsonaro, sem a menor dúvida. Então, isso não vai parar. É da natureza do presidente, as pessoas e os seguidores adoram. Quando teve a reunião ministerial, a difusão, as redes sociais e as pessoas mais ligadas ao presidente, é, olha, isso é uma coisa do mito, tremenda mitagem, xingar e falar palavrão e tal, é isso aí, é a coisa do mito, é o cara que nós queremos. Então, encontra eco, encontra seguidores, o presidente se dirige permanentemente a essa massa que ela ainda é bastante significativa de apoiadores. isso, é, então, é, isso, o fim será no dia que for um fim de mandato, ou de mandato de não se reeleger, ou se reeleger até o último dia do segundo mandato, ou num processo de impedimento. não vai ter, é, mar de brigadeiro, de, 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 mar de, de almirante, céu de brigadeiro, nós não vamos ter essas circunstâncias, porque não é da natureza do presidente buscar consenso, buscar harmonia, ele, ele, ele vive da conflagração. Perfeito. Senador, muito obrigado pela entrevista.